Dinheiro é um pedaço de papel Dinheiro é um pedaço de papel O céu é um, o céu é um O céu na foto é um pedaço de papel Pega fogo fácil Depois de queimar dinheiro vai pro céu Como fumaça Seu pé é fácil rasgar com as cartas de fotografias Aí não se usa mais Aí não se usa mais Porque dinheiro é um pedaço de papel Um pedaço de papel é um dinheiro Dinheiro é um pedaço de papel Pode até arrebentar com o moleque Mas não há todo mundo que aceita O que não se quer melhor não comprar O que não se quer melhor não comprar O que não se quer mais melhor jogar fora do que guardar em casa Dinheiro tem valor quando se gasta Um pedaço de papel é um pedaço de papel Dinheiro não se leva para o céu Dinheiro não se leva para o céu E vem cair no céu Você sai de bombeira fazendo planos Pra descolar esse fio metal Pra trabalhar vagabundo Toma vergonha Dinheiro é um pedaço de papel Que não cai no céu Atrapalha vagabundo Toma vergonha Dinheiro 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 Não se leva para o céu Dinheiro 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 Não trabalha vagabundo Dinheiro Toma vergonha Dinheiro 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 É um pedaço de papel Dinheiro 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 Vão lets Dinheiro Abertura Abertura